Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidadas diferentes do nosso universo da dança pra falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. Eu sou a Lu Corti e hoje a gente vai bater um papo sobre pilates e dança com duas convidadas mega especiais. Nós estamos aqui com ela, bailarina vida real, mostra os perrengues da vida adulta e não nega uma cerveja gelada. Influencer com pós-doutorado em explicar DRT para os outros. Formada em fisioterapia, motoqueira radical e instrutora de pilates, Nath Milão! Ai, eu amei! Nunca ninguém me inscreveu desse jeito, Lu. Ai, eu tento pegar as nuances das pessoas. Vamos ver se a próxima agora eu vou acertar porque eu conheci ela faz pouco tempo. Ai, não sei se eu vou acertar tanto assim na apresentação. Vamos ver. Porque nós estamos aqui também com ela, bailarina em formação, com apenas 12 aninhos, muito meiga e cheia de experiências no mundo da dança. Arrasa no balé, no contemporâneo e nas dancinhas do TikTok. Bailarina, pilateira e influencer. Estamos aqui com Madu Campos. Êêê! Oi! Ai, e aí, meninas? Gostou da apresentação? Acertei tudo? Gostei, acertei. E ela faz balé no Balé Tard. Acabei de aprender a pronunciar. Balé Tard. Ai, gurias, se faltou alguma coisa aí da apresentação de vocês, aproveitem para acrescentar, para falar um pouquinho de vocês aí, para o pessoal conhecer também. Pode começar, Nath. É, então, gente, muito prazer. Sou eu mesma, pilateira, motoqueira, louca da cabeça. Também sou professora de jazz contemporâneo, de pilates para bailarinos, de pilates solo, pilates com aparelho. E estamos aí, estamos na vida de bailarina profissional também. E é isso. Arrasou. E tu, Madu? Pode falar um pouquinho de ti também. Bom, você já me descreveu, né? É. Mas, enfim, eu sou a Madu, né? Sou bailarina em formação. Já tive experiências fora do Brasil, concursos. Já fui convidada para vários cursos, né? Summer, fora do Brasil e tudo mais. Chique. Muito chique. E é isso. Sou bailarina, danço balé clássico e contemporâneo. E sou pilateira também. E TikTok também, que eu vi dancinha do TikTok lá no teu perfil. E arrasa muito, viu? Arrasou nas dancinhas. Viada. Mas, então, gente, eu queria introduzir um pouquinho o assunto, né? Do pilates. Que eu, pelo menos, ouço muita gente falar de Ah, que pilates é maravilhoso pro balé. Que isso, que aquilo. Não só pro balé, né? Pra, enfim, várias modalidades. Mas, como a gente tá no meio da dança, a gente sempre ouve, né? Ah, porque bailarina tem que fazer pilates. Porque pilates é muito bom. Que isso, que aquilo. E eu mesma já fiz pilates por um tempo. Fiz na... Ai, eu não lembro. Eu era adolescente. Acho que eu tinha uns 17 anos. Não fiz por muito tempo, assim. Mas, eu gostava. Acho que eu fiz por uns 3 meses. Eu gostei bastante. Mas, eu não lembro de quase nada. E depois, na faculdade de dança. Que eu fiz por alguns anos, mas eu não cheguei a finalizar. Eu peguei uma cadeira de pilates. Era uma eletiva, assim. Uma cadeira opcional sobre pilates. Aí, eu lembro que eu aprendi sobre a história do Joseph Pilates. Que é o, né? O que inventou pilates e tudo. Mas, Nath, eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal entender o que é essa técnica. Como funciona. Então, a galera fala muito que bailarino tem que fazer pilates e tudo mais. Porque, na verdade, o método é muito parecido com a dança. E, na verdade, isso você vai entendendo o porquê. Porque quando o Joseph criou o método, lá no começo, ele teve contato com a Marta Graha. Ele teve contato com dançarinos. Então, teve essa associação de coisas, né? Então, ele é um método aeróbico. Ao contrário do que as pessoas pensam. Não é um método de vozinho. Ele é, sim, pra dançar. Eu lembro quando eu fazia, era puxado. É puxado, a galera acha que é só ficar alongandinha ali, de boa. Não é isso. É um exercício que ele tem uma respiração específica. Então, ele... Assim como o balé, a gente tem que contrair o abdômen conforme a gente respira, né? No balé, a gente tem muito essa coisa de contrair o abdômen, pra gente fazer os movimentos. Pra gente controlar o próprio corpo. E isso, no Pilates, é associado à expiração, o movimento de soltar o ar. E, junto disso, tem todo um trabalho de postura. Um trabalho de continuidade no movimento. Ele é contínuo. E... Só que a diferença disso, pra, por exemplo, uma academia, uma musculação. É que ele, o Joseph, ele criou o método pra você fazer enquanto tá bem executado. Então, você faz muito bem, muito concentrado. E num limite onde você não perde a qualidade do movimento. Então, você tá fazendo. A partir do momento que chegou em perto de exaustão, você para. Não é pra você ficar se matando. Não é isso, entendeu? Então, é um método que, por ser muito concentrado, muito... Muito consciente. Essa palavra tem muita consciência corporal. Ele acaba trazendo muito benefício. Entendeu? Entendi. E tu começou a fazer Pilates antes da faculdade de fisioterapia. E, daí, depois, tu resolveu fazer fisioterapia e ser instrutora de Pilates. Ou tu começou depois que tu aprendeu sobre? Nossa, na verdade, é um rolo muito grande. Eu escolhi fazer fisioterapia por conta da dança. Eu queria fazer faculdade de dança. Meus pais não quiseram. Aí, eu fui. Faculdade não Nesp. Me formei em fisioterapeuta por lá. E, aí, no meio disso, eu acabei conhecendo o método num curso de férias. Foi em 2019, eu acho, no curso de férias do Faces Ocultas. E, aí, tem um método que é giroquineses. Ah, eu conheço. Que é, realmente, um Pilates pra bailarinos. E foi o meu primeiro contato ali. Aí, eu cheguei a fazer uma aula ou outra em cursos e essas coisas. E eu sempre achei muito interessante. E, aí, a minha mãe, a vida inteira, no curso inteiro, ela me prometeu. Filha, quando você formar, eu te pago um curso de Pilates de presente. Que ela fazia e, tipo assim, salvou a coluna dela. Minha mãe é toda cagada. E, tipo assim, super consertou a coluna dela, sabe? Ajuda muito na questão da postura, né? Então, minha mãe me prometeu esse curso de Pilates. E, aí, fui fazendo o curso, fui fazendo a faculdade e tal. Formei. Aí, eu vim pra Campinas. E, aí, eu precisava entrar no mercado de trabalho, né? E, hoje em dia, o mercado de trabalho de Pilates é muito grande. Porque tem muito interesse. E tem muitos tipos de Pilates, né? Eu lembro quando eu estudei... Porque, depois do método lá do Joseph Pilates, foi ramificando, né? Foi surgindo vários, vários, vários tipos, vários segmentos, assim, dentro da técnica do Pilates, né? Sim, sim. O Joseph, ele criou a partir de uma cama. Ele colocou mola, começou a fazer exercício lá. Fez exercícios no solo. Só que, a partir daí, surgiu, tipo, a bola. Surtiu vários outros acessórios. A galera acha que a bola de Pilates era do método. Mas, na verdade, ela foi acrescentada depois. Então, é tipo assim... Realmente, ramificou muito. Então, é um mercado muito grande. E aí, eu falei, cara, cheguei aqui, preciso trabalhar. Eu já tenho uma escola de dança, mas, tipo, já trabalho numa escola de dança. Mas, não é o suficiente pra pagar minhas contas. Então, eu preciso trabalhar com algo da Físio, né? E, como eu ainda não tenho pós e tudo mais, eu falei, cara, não vou... Não vou trabalhar com Físio ainda. Não me sinto segura pra isso. Pô, vou fazer o curso de Pilates. Minha mãe já me prometeu. Aí, amanhã, tudo bom? Chegou a hora. É daquele curso. Então, tem um curso aqui. E aí, foi. Aí, fiz o curso e essa mesma formação... É, esse mesmo estúdio que faz a formação... Eles acabam tendo 30 filiais de estúdio aqui. Então, assim que eu fiz o curso, eu terminei o curso, eu já entrei no mercado de trabalho. Tipo assim, na mesma semana. Nossa, que coisa boa! Então, desde então, eu tô trabalhando com isso. E, turma, como é que começou o Pilates? Porque tu é tão novinha, né? Foi alguma coisa que alguém te falou pra fazer? Ou foi tu que descobriu e resolveu fazer? Então, a minha amiga, ela é bailarina lá do Bolshoi. Aí, ela falou que ela ainda é bailarina em formação, né? Aí, lá, eles sempre indicam, né? Para as bailarinas para fazer Pilates, que ajuda muito. Aí, a minha amiga conversou comigo. Hum, por que não fazer, né? E eu comecei a fazer Pilates, eu acho que há três semanas atrás. Não sei, mas é bem recente. Ah, é bem recente! Sim, mas eu já tô sentindo muita diferença. Eu tenho me ajudado demais. Eu não sei como falar isso, mas eu não respiro direito, sabe? Sei, tenho esse problema também. Na aula, sabe? Mas aí, depois que eu comecei a fazer Pilates, eu senti completamente diferença nisso. Força também, resistência, sabe? Eu senti que eu melhorei bastante. E eu sinto que eu tenho melhorado muito, sabe? Verdade. Tu faz quantas vezes por semana? Pilates? Eu faço aos sábados. Ah! Ah, mas hoje tu tava fazendo, então. Sim, hoje eu fiz o curso e depois Pilates. Que legal, que legal. E tu, Nath, faz mais ou menos quantos anos? Tu faz ainda ou agora tu só dá aula de Pilates? Eu faço sozinha, né? Quando sobra uma horária em um vácuo. Ah, sim. Aí eu vou lá e treino, até porque, como qualquer aula, né? Principalmente dança, que a gente é acostumada. Não dá pra você dar aula sem ter a prática. Porque não tem como você explicar o que a pessoa tem que fazer se você não entende a dificuldade dele. Então, eu testo em mim mesma, tipo lá, me matando, me pendurando lá. E aí, acaba que eu acabo treinando também. Sim. É, eu lembro quando eu fazia, que eu... Ah, eu não lembro agora que idade que eu tinha. Eu comecei porque os meus pais começaram a fazer. É tipo essa história, assim, que nem tu, que tua mãe fazia. Eu lembro que os meus pais fizeram. E daí, eu ouvi dizer que era bom no balé. E eu, ah, eu quero tentar também. Aí eu fiz por um tempo. Mas, eu não lembro exatamente por que que eu parei. Não lembro, assim. Mas eu gostava muito dessa coisa que trabalhava bastante flexibilidade. Mas não era uma coisa estática. Tipo, fazia os exercícios de, tipo, descer, subir. Eu sentia que era uma coisa mais contínua, assim, sabe? Não era, ah, fica aqui nessa posição. Ah, faz não sei o que, sabe? Eu lembro, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade com a respiração do Pilates. Ela ficava falando, respira, solta o ar, puxa o ar. E eu sempre fazia o contrário. Quando era pra puxar o ar, eu soltava, quando era, sabe? Eu sempre confundia na respiração. Mas eu também não fiz por muito tempo, assim, né? Pra conseguir pegar o geixe, assim. Mas eu lembro que eu gostei bastante. Até dá vontade de voltar, assim, a fazer. Mas é tanta coisa. São muitas profissões, são muitas profissões. É, e a Madu já falou um pouco. E também até é bom que ela começou faz, assim, quase um mês, né? Que daí tá fresquinho na memória. Mas quais são as maiores diferenças, assim, que nem ela falou, tipo, da respiração. Que vocês sentiram na dança de vocês, de quando vocês começaram a fazer Pilates. E o que começou a melhorar mais, assim, sabe? É, na respiração, bastante, né? Tipo, sabe quando tá lá no Alegro? Aí a gente já tá lá toda... Esbaforida. Total, assim, na aula. Aí, mas depois que eu fiz o Pilates, eu tenho sentido, sabe? Que melhorou bastante. Força pra fazer alguns passos, né? Também, flexibilidade. Tipo, no Gran Batemã, precisa ter força pra subir e força pra descer também. E isso também tem agilidade. Então, eu acho que eu melhorei bastante. Porque eu subi e desci com a gravidade. Subi e desci com a gravidade, sabe? Sim. E eu sou uma pessoa que tenho facilidade, sabe? Com a flexibilidade. Mas eu também não tenho muita força. Ah, eu sou assim. Então, depois que eu entrei no Pilates, eu acho que tem me ajudado bastante nisso. Já eu, eu passei por uma lesão no último ano, né? E aí, eu acabei parando de fazer balé. Então, tipo assim, eu não tive o contato com o balé ainda depois do Pilates. Mas, é, me zonei e eu vou voltar agora, supostamente, né? Se tudo der certo, prestei audição lá, vamos ver. Jogão pra Deus aí. Vamos lá, vamos lá. Se não for também, de qualquer jeito eu vou fazer balé. Mas, com as aulas de jazz que eu faço, eu percebo que é realmente a questão da respiração e de entender aonde colocar a força, sabe? A gente tem essa tendência a querer ficar puxando o ar quando a gente já não tem mais força. E, tipo, é totalmente o contrário, sabe? Existem outros métodos e outras formas. Mas, quando você pensa em não fazer duas forças ao mesmo tempo, acaba que as coisas fluem melhor. Então, tipo, ai, tô lá na aula, tem abdominal e não sei o que. Meu, solta o ar enquanto você sobe. Você não precisa fazer duas forças ao mesmo tempo. Então, acaba que você até aproveita melhor a aula. E toda uma questão também de equilíbrio e concentração. Eu acho que o Pilates me ajuda bastante nessa questão da concentração. Eu sou uma pessoa completamente afobada. Eu falando, você consegue perceber isso. E na aula não é diferente, sabe? Então, eu sinto também que, como aluna foi isso, mas me mudou muito como professora de dança. Como professora de dança, tipo assim, minha aula mudou como um todo. Nossa, que legal dizer isso. Que eu ensino a respiração pros meus alunos. Tudo mudou. Tipo, eu sempre tento ensinar esse tipo de respiração. Eu sempre me atento mais ainda à postura. A forma com que eu comecei a destrinchar mais a explicação dos exercícios. Porque no Pilates, se você não destrincha, você tem que mostrar. Mas você não tá aquecido. Sim. Então, você não mostra. É muito difícil eu mostrar. Só quando a pessoa realmente não entendeu. Então, tipo, eu aprendi a explicar mais devagar. A destrinchar o exercício. Então, eu acho que, além de bailarina, eu acho que me ajudou muito como professora mesmo. Entender o método, tipo, foi um clique, assim, pra mim, como professora, muito importante. Nossa, que legal. Até, acho que, como tu falou, tá um tempo parado no balé. Mas tá fazendo o Pilates, né? Mesmo que tu falou assim, ah, faço quando dá ali. Mas talvez isso até tenha te ajudado a manter a forma. Pra agora, quando tu voltar pro balé, tu não vai tá como se tu não estivesse fazendo nada. Porque, na verdade, tu tá fazendo muita coisa, né? Tipo, trabalhando o corpo. E o Pilates trabalha coisas que a gente usa no balé, né? Sim. Então, eu queria ver também, assim, porque... Tu falou assim, ah, o Pilates, ele trabalha bastante coisa aeróbica. Mas trabalha força, trabalha respiração, trabalha muitas coisas. Mas ele chega a ser como um fortalecimento muscular, tipo musculação. Claro que eu sei que são métodos completamente diferentes. A musculação vai pra um outro lado. Mas, por exemplo, se a pessoa faz Pilates, ela ainda precisa fazer o fortalecimento muscular separado. Ou o Pilates, por si só, já engloba tudo isso, assim. São trabalhos diferentes, tudo depende, sabe? Igual, se a pessoa tem, tipo assim, já tem um trabalho, já tem uma força, o Pilates super ajuda a manter. Mas acho que uma pessoa que tá, tipo, super começando do zero, não tem quase nenhum músculo, acho que é legal associar as duas coisas. Ele é um método pra flexibilidade, pra força, é um exercício aeróbico. As pessoas se fortalecem com ele, mas tudo depende do objetivo dela. Se ela quer ficar gigantesca, se é um cara que quer ganhar uma bailarina de forma, tipo, que tem muita força, só o Pilates não é suficiente. Então, vai atrás de um personal, vai atrás de uma musculação. Mas, assim, já tem uma força, quer manter e tudo mais. Eu acho que o Pilates sozinho ali faz bem o papel, sabe? Mas são métodos diferentes. Os alunos que eu tenho que são atletas, eu tenho dois alunos que eles são, eles fazem triáculo. Nossa! Então, tipo assim, eles treinam sete dias por semana, eles são, tipo assim, muito avançados. Eles fazem qualquer coisa que eu proponho pra eles. E eles fazem, um deles, né, são um casal. O Gabriel, ele faz três vezes por semana Pilates, mas ele faz duas musculação. Então, tipo assim, são trabalhos completamente diferentes. Então, eu acho que eles mais se complementam do que eles se isolam. Mas, se tiver que escolher um ou outro, tudo depende do trabalho que você já tem, sabe? Entendi. Então, por exemplo, dá pra fazer os dois juntos, assim. Dá pra fazer, tipo assim, durante a semana, alternar os trabalhos. Ai, que legal. Tu faz, Madu, algum outro tipo de fortalecimento, além do balé? Quer dizer, não que o balé seja fortalecimento, mas, tipo, tu dança o balé, faz o Pilates. Tu faz algum outro tipo de trabalho nesse estilo, assim? Não, só eu mesma, né, que às vezes eu peço pros meus professores me passarem alguns exercícios, sabe? De fortalecimento, mas, pra mim, eu acho que o Pilates já tem me ajudado muito com essa questão. Como é que é a tua rotina no balé, assim? Tu tem aula todos os dias, tu falou que faz contemporâneo também. Como é que funciona um pouquinho, assim, só pra gente ter uma noção aí de como é? De segunda à quinta, eu tenho aula de balé clássico, né? Aí, só sexta-feira, eu tenho aula de contemporâneo. Mas, são duas aulas, né, fora uns ensaios e tudo mais, mas são duas aulas. Uma de meia ponta e uma de ponta. Mas, eu moro bem distante da minha escola de dança. Então, eu saio bem cedo de casa pra chegar em casa bem tarde. É puxado, então? Normalmente, eu chego em casa, sim. Normalmente, eu chego em casa, tipo, 11 horas da noite. Mas, duas horas da tarde. É bem, bem complicado em questão a isso. Mas, tranquilo. Tranquilo, é isso aí. Aí, tu, tipo, por exemplo, tu vai pra escola de manhã, e daí, depois, tu passa a tarde inteira no balé. É, ainda não voltaram, né, as aulas escolares. Vão voltar agora, né, em fevereiro. Mas, não me lembro qual dia, minha mãe que deve saber. É isso, né, vou acordar. Agora tá mais tranquilo, então. Sim, mas, eu sempre, desde o ano passado, já ia pra escola de coque. Aí, chega, só almoço, coloco minha roupa rapidinho e já vamos. Meu Deus, passa o dia inteiro de coque. Sim, é bem complicado, mas quando eu chego no transporte, eu saio tirando tudo da bolsa. Só deixo, porque se tirar o coque, meu cabelo vai ficar assim. Sim, normal. Aí, como eu estou com outras pessoas, dentro do transporte, eu só deixo, tipo, uns três grampinhos, só pra segurar, sabe? Mas, eu digo, a maioria. Pra aliviar. Ó, sinto lhe informar, mas quando a idade chegar, você não vai estar mais nem aí pro pessoal que tá lá, de uma mais soltação. E vai pro viver com os cabelos assim mesmo, é. A idade faz isso com a gente, né? É, faz isso. Mas, até é bom, né? Porque daí a gente não liga muito pros outros, assim. É, é um processo. Mas, o Pilates, a gente tem muito essa imagem, tipo assim, ai, da senhorinha indo pra sua aula de Pilates, né? Dessa coisa assim, da idade. Mas, quem já fez Pilates, sabe que é bem puxado, que a senhorinha indo lá pra sua aula de Pilates é uma senhorinha muito forte, né? Eu, e tem vários tipos de Pilates, né? Eu já passei por dois, agora que eu me lembrei, na verdade, que eu nem lembrava que eu tinha feito, uma época que eu tava numa academia, que tinha essas aulas mais livres, assim, e tinha uma aula de Match Pilates, que é o Pilates no... Só. No chão, né? Nossa, eu lembro que era muito puxado. Tu dá aula de Match Pilates também, Nath? Sim, sim. Ou é mais nos aparelhos, assim? O Match Pilates é a base, né? Tipo, tudo começou, na verdade, do Match. Aí, teve outros aparelhos também. Eu não lembro direito a ordem, mas acho que eles foram, tipo, juntos, sabe? Aham. Mas, tipo assim, ele é a base de tudo. Então, todos os exercícios que você faz no chão, você consegue fazer nos aparelhos, praticamente todos. Então, ele é uma base muito importante. Então, nos estudos que eu trabalho, um deles é obrigatório ter Match Pilates por 15 a 20 minutos no começo da aula e depois você vai para os aparelhos. E eu dou aula online, então é Match Pilates, obrigatoriamente a pessoa não tem aparelho em casa. Sim, sim. E no outro estúdio, eu tenho a liberdade de fazer ou não fazer Match Pilates. Mas, justamente por ser algo bastante desafiador e por ser o princípio do Joseph, eu gosto de manter. Porque tudo que foi criado depois já é, tipo assim, firula, entre aspas, assim. Tipo, foi quando foram criadas, mas não são o que ele propôs, entendeu? Então, para manter o mais próximo do Joseph, do método inicial, eu gosto de sempre dar o Match Pilates. E, realmente, ele é muito desafiador. E para a gente que dança, é muito normal, porque são exercícios que a gente faz na aula de dança. Pois é, pois é, aqueles exercícios de fortalecimento. Tu faz também, Madu, eu não sei como é que funciona o que tu faz lá, é mais nos aparelhos, ou é o do chão também? Os dois misturados. Ah, que nem o da Nath. Tem um dia que são os dois, tem um dia que é só no aparelho. É misturado. Sim. Como você estava falando aí, né, quando as pessoas associam Pilates, é... Tanto na velhinha lá... Aham. Normalmente, né, as pessoas associam muito Pilates junto com a Yoga. Pelo menos, na minha cabeça, eu imaginava, tipo, ah, Pilates... Um negócio, tipo, da paz, sabe? Mas é bem... Um negócio totalmente oposto. Nossa, que coincidência. Hoje de manhã, eu fiz uma aula de Yoga pela primeira vez. Em casa, peguei uma do YouTube. E... É bem diferente de Pilates. Eu lembro, assim, das que eu tinha do Pilates. E a... É bem diferente. É engraçado falar até que as pessoas, assim, confundem ou relacionam, né? Mas... Claro que foi... Eu só fiz uma aula, né, de Yoga. Eu não posso, assim, dizer, ah, eu sou a conhecedora da Yoga. Mas são propostas bem diferentes, né, assim, também. Então... E os métodos são bem diferentes. Surgiram de lugares diferentes do mundo, inclusive, né? É, é que, tipo, tem posturas parecidas, né? Só que a forma com que você vai chegar nelas e que você vai executar elas é completamente diferente. Então, enquanto a pessoa tá lá subindo numa vela na Yoga, levando uma okota, a gente tá lá. Uh! Ué! Então, tipo... Às vezes a gente pode até ficar, mas a gente não vai ficar eternamente. Vai repetir. Então, tipo... Sim, sim. É mais dinâmico. É diferente de execução. Embora tenha posturas iguais. Sim. Mas o Pilates também, assim, não é... Claro que nem tu falou ali, na... Quando o Joseph Pilates tava fazendo o método dele, teve muito essa comunicação com a Marta Gravam, né? Eu lembro agora que tu falou, foi me despertando a memória que eu aprendi na faculdade, que eles até eram no mesmo prédio, né? A companhia deles, e o negócio sim. Ou era do lado. Então, os bailarinos dela iam pra lá e faziam muito esse trabalho de consciência corporal, de fortalecimento, né? Mas não é só bailarino que faz Pilates. Então, pra quem não é bailarino, como que é isso, assim, Nati, tu que dá aula pra vários tipos de pessoas, as pessoas acham muito difícil ou... Quais são os benefícios também pra vida normal, pra vida fora do balé, assim? Sim. Então, o Pilates, ele é pra absolutamente todo mundo. Tipo, assim, tem Pilates Kids, que é um Pilates mais lúdico, que você joga a bola pra criança lá e ela vai com as abdominais. abdominal, tem Pilates pra gestante, que é um Pilates mais especificado e não tem tanto a questão da força de abdômen, né? Existe uma forcinha, mas evita-se uma força muito extrema, porque você não pode fazer força no abdômen quando tem uma criança lá dentro. É, mas aí tem toda uma questão de exercício. Vai parir no meio da aula. Vai parir no meio da aula do amor, Deus. Mas, enfim, o Pilates é muito recomendado pra gestante, tem muita gestante que faz Pilates. Aí tem a galera mais idosa, que aí não é aquele Pilates que mata, né? E acho que é por isso que vem a fama, porque realmente a gente faz uma aula mais tranquilinha pra quem é mais idoso. Tipo, eu já dei aula pra uma senhora de 94, 97 anos. Nossa! Tipo, você não faz a senhora ficar de ponta cabeça, né? Mas você faz alongamento e ela com certeza é mais inteira que muito cinquentão aí, entendeu? E tem aula pra adultos normais e, tipo, adultos normais. Pra adultos num nível normal, num nível atleta. Todas as pessoas podem fazer. É uma aula bem adaptável, né? É muito adaptável porque a gente dificulta usando mola, usando acessório. A gente facilita usando mola, usando acessório. Então é uma aula que realmente você tem um movimento, só que ele tem, tipo assim, umas 30 possibilidades. E aí você consegue adaptar pra todo mundo. E aí você me pergunta os benefícios. Cara, é equilíbrio, é flexibilidade, é força, é concentração, é... Postura, falam bastante também, né? Postura, sim. Postura muda muito. Então, tipo, fora a respiração, né? Que é aquilo que a gente já falou. A pessoa aprende a respirar direito, sabe? Que às vezes, embora essa não seja necessariamente a respiração correta, às vezes as pessoas são muito ansiosas. E no Pilates você aprende a respirar mesmo, com calma, soltando o ar, fazendo as coisas com calma. Então, assim, os benefícios são muito, muito múltiplos. Mas o que as pessoas mais falam realmente é postura, equilíbrio, flexibilidade e força. Sim, que legal. Agora, o que tu tava falando, Pilates Kids, Pilates não sei o que, eu lembrei de uma coisa que eu já ouvi, mas eu nunca vi a aula, que é o balé Pilates. Balé Pilates. Isso existe? Isso é uma invenção? Isso é o quê? Existe, entra nesse negócio da galera que começou a criar, sabe? E é super válido, porém eu não conheço. No curso que eu fiz não foi nem citado. Mas são métodos, existe o Pilates, existe os princípios básicos e a partir desses princípios do abdômen, da respiração correta, a galera vai difundindo outras coisas. Então, eu acredito que seja os exercícios de balé mesmo modificados para essas necessidades do Pilates, sabe? Tipo o balé fitness que a galera criou, sabe? Sim, sim. Tem, sim, entendi. Tem uma pegada aeróbica, tem uma pegada mais que todo mundo pode fazer a qualquer momento, mas com os princípios básicos do Pilates. Ah, entendi. Nossa, eu não consigo nem imaginar como seria uma aula de balé Pilates. Tu já viu alguma, Amadu? Eu ouvi falar, eu estava rolando o Instagram e apareceu lá um anúncio para mim e eu... Falou de Pilates e já apareceu o anúncio. Eu acho que parece aquele progresso em technique, já viu falar? PBT. PBT, eu acho que deve ser algo assim. Sim. Provavelmente. O PBT, será que ele saiu do Pilates também? Tem isso, né? Deve ter alguma coisa. É muito parecido. É, aparecido. Eu nunca fiz PBT também, assim, nunca... Mas eu já vi várias aulas, o pessoal usa bastante aquela bola, a bola de Pilates, que não é do Pilates, mas se usa no Pilates. É. É, então, eu acho que deve ser algo parecido, sabe? Algo, mas que, algo que talvez não se... Porque o PBT, ele é bem específico para bailarino mesmo, bem técnico, né? Então, tipo, não sei se todo mundo consegue fazer, porque ao meu ver, é bem pesado de fazer. Agora, eu acho que o balé e o Pilates também seja um pouquinho mais tranquilo, então, tipo... Sim. Sem, sem muito... Tanta dificuldade quanto algo mais avançado. Sim, entendi. Ô, Madu, tu que deve estar bem fresquinho na tua cabeça, porque faz pouco tempo que tu começou, como é que foi a tua primeira aula de Pilates? Tipo assim, o que que tu achou? Quais foram as primeiras impressões? Tu já falou que quebrou essa expectativa de ser parecido com o yoga, né? Mas o que que mais tu sentiu, assim, na primeira aula? Foi muito difícil pra ti? Tu acha que já fazer balete ajudou na aula? Eu acho que sim, eu acho que me ajudou bastante, porque é aula individual. Então, antes do meu olhar, do meu horário, né? Tinha uma menina, né? Que saiu antes e ela saiu, tipo, pingando, tipo, muito suada. E eu fiquei com medo. Exausta. Aí, quando eu entrei, não, o professor super respeitou, sabe? Os meus limites, quando eu falava que eu não sabia fazer. ele me ajudou bastante. Mas eu saí lá, no outro dia, não tava conseguindo cuidar no chão de direito. Foi bem... Foi puxado. Bem puxado, sim. E era o que tu tava esperando, assim? Não era muito bem o que eu tinha na cabeça, mas... Foi o que eu... Mas foi bem melhor do que eu tinha na minha cabeça. Ai, que bom, né? Tanto é que tu continuou fazendo, tá? Tá firme e forte. E tem uma indicação, Nath, assim, tipo, de quantas vezes por semana é ideal fazer? Claro que vai depender da pessoa, vai depender, mas, tipo, assim, pra bailarinos, o que que tu diria, assim? Eu acho que com qualquer tipo de exercício de força, né, de flexibilidade, eu indicaria, assim, tipo, duas a três vezes por semana. Aham. Então, até porque a gente já faz outro tipo de trabalho, também, pra não chegar num ponto de exaustão, sabe? Então, eu uso de novo o exemplo desses atletas de triatlo. Eles treinam todos os dias, eles correm, e eles fazem três vezes por semana, porque é um equilíbrio. Nos outros dias você treina outras coisas. Sim. Porque consegue fazer de tudo um pouco, sabe? Eu acho que de duas a três vezes por semana é bem bom. Mas se você faz uma vez por semana, já tem um trabalho, já tem uma consciência, e é só ir mantendo e aplicando isso no seu dia a dia, sabe? Sim. É, eu fico pensando, é que, ai, todo episódio que eu faço aqui com uma coisa diferente, eu já fico com vontade de fazer, né? Ano passado, o episódio só saiu esse ano, mas ano passado eu gravei um episódio sobre musculação com uma personal trainer, com uma bailarina que treina e tudo. E eu já tava com planos de começar a musculação esse ano, e eu realmente comecei, tô fazendo, porque eu realmente tava precisando de um fortalecimento e tudo. E eu tô fazendo três vezes na semana. Só que eu tava de férias do balé, né? No começo. Aí, enfim, comecei lá a musculação. Aí, combinou com o balé, aí eu já fico, opa, tá mais pesado isso aqui, será que eu vou aguentar? Claro que agora eu tô num ritmo, assim, de curso de férias, daí aula todo dia, é mais intenso, eu acho, do que quando a gente tá no nosso dia a dia normal, assim, do balé, né? Mas aí eu fico pensando, nossa, e se eu fizesse pilates também? Eu fico, gente, será que eu dou conta? Tu acha que rola, assim? Super rola. E é aquilo, os meus alunos, tem alunos com crossfiteiro, tem aluna do polidência, tem vários tipos de alunos. E aí, eles falam, às vezes, tipo assim, no dia anterior, a professora pegou e puxou muito a perna. Aí eles falam, Nath, pelo amor de Deus, eu tô quase sem andar. Aí, eu como professora, dou mais membro superior, mais abdômen. Justamente por ser uma aula individualizada, assim como ela falou, geralmente a aula é de uma a três pessoas. Existem lugares que fazem com mais pessoas, mas em estúdios de pilates, geralmente, é de uma a três. Pelo menos aqui, né? Os que eu trabalho são assim. Por ser muito individualizado, é muito fácil de ser moldado, porque não é uma aula geral. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, vai de... Se você falou pra mim, se você virar pra mim e falar, Nath, tô morrendo de dor no abdômen, pô, vamos fazer menos exercício de abdômen, só ativa aí e a gente vai se adaptando, entendeu? Então, eu acho que super cabe, super cabe, super tranquilo. Aí, seria tipo em dias alternados, assim, sei lá, eu faço musculação é terça, quinta e sábado. Daí, por exemplo, eu faria pilates, quarta e sexta. Segunda e quarta. segunda e quarta. É, não inventa tu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu tenho aluno que faz isso e no outro dia quase não anda. Não faz isso não. É, imagina, um dia fazer musculação, pilates, balé contemporâneo, passar o dia, no outro dia não tá andando. Ah, a aula do pilates, que eu fiz, mas faz mil anos, chega a ter alguma sequência obrigatória, ou é muito, cada dia é uma coisa, cada aluno faz uma coisa. eu sei que, que nem tu disse, vai adaptando de aluno pra aluno, mas tem que nem o balé, tem a sequência obrigatória, né, que é plié, tandis, GT, não, 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 cada aula vai ter uma sequência diferente, mas a ordem vai ser sempre a mesma, assim, o pilates tem isso? Então, varia muito de estúdio pra estúdio, tipo, tem um estúdio que eu trabalho que ele tem uma quantidade certa de cada, de cada equipamento, que tem a quantidade de alongamento, no começo tem um alongamentinho estático de 15 segundinhos, nananã, o outro tem total liberdade de fazer o que eu quiser, mas assim, o que a galera, o que eu acho que chega meio que em consenso, é que a gente precisa fazer um aquecimento, então a gente geralmente dá exercício com mais mobilidade, um alongamentinho mais, mais, não é estático a palavra, meu Deus, qual que é a palavra, é, é, é um alongamento com mobilidade, sim, é, um alongamentinho, uma coisa pro corpo começar a acordar, você não vai chegar a pessoa lá, é, ah, flexão, uh, sim, sim, então a gente começa com algo mais devagarzinho, algo mais mobilizando, aquecendo esse corpo, e aí vai alongando, lá no estúdio que é meio fixo, a gente alonga, a gente tem uns 3, 4 exercícios de alongamento, aí eu começo com mobilidade, depois eu alongo, e aí vou pra força, e eu vou graduando essa força, isso eu como professora, as pessoas podem ver diferente, mas eu vou aumentando essa força, então, ah, começa com um abdominal simples, daqui a pouco tá numa prancha, vou aumentando, aí eu chego num pico, que é onde o aluno já tá pendurado no aparelho, aí eu começo a desacelerar, aí eu vou desacelerando, aí no final eu faço mais um alongamentinho, a pessoa já tá diminuindo a respiração dela, tá mais tranquilo, e aí eu termino com uma massagem sempre, toda aula, tem uma massagemzinha, dele, 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 então, tipo assim, tem um aquecimento, uma aceleração da sua frequência cardíaca, tem um pico, e depois ela vai desacelerando, como todo exercício deveria ser, né, então é mais ou menos isso, se as pessoas seguem isso à risca, aí vai de estúdio pra estúdio, mas eu acho que esse é o ideal de qualquer exercício, né. Sim, e uma última questão, assim, que, como tu é, como tu fez fisioterapia e pilates, não é bem qual é a diferença entre fisioterapia e pilates, mas eu queria saber se no pilates, entra essa questão da reabilitação também, tipo da pessoa que teve lesão e vai se recuperar ou não, tipo assim, não, tem que fazer a fisioterapia e deu, sabe, queria saber se é mais uma, o pilates é mais uma questão, assim, preventiva, sabe, que, ai, previne lesão, ou ele é mais de reabilitação? Ele é um dos dois, assim como a fisioterapia, a fisioterapia também é preventiva e também é para a reabilitação, né, então, hoje em dia, quem pode ser instrutor de pilates é terapeuta ocupacional, educador físico, ou profissional de educação física, que tem gente que não gosta desse termo, educador físico, e fisioterapeuta. Tá tendo uma discussão, quando eu tive o curso, foi falado, pelo menos, de profissionais da dança também poderem ter formação, né, mas eu acho que, tipo, pessoas realmente formadas na faculdade de dança, pelo que eu entendi, mas, essas pessoas podem, podem fazer, a questão é, associa sim a reabilitação, associa sim a prevenção, é, é óbvio que, que tem que ter um acompanhamento, tudo mais, igual, eu tenho, eu tenho aluno, que teve lesão no ombro, teve um acompanhamento de fisioterapeuta, e hoje em dia, eu dou exercícios específicos de ombro pra ele, pra ter essa manutenção, entende? Por causa do histórico do aluno, assim. Tem muito aluno com hernia de disco, e tudo mais, porque, tipo assim, ah, você fez as sessões de físio lá, pra não ficar eternamente na física, você fica no Pilates, que tem um fisioterapeuta te atendendo, né, mas outros profissionais, dessas áreas que eu falei, podem fazer também, mas, geralmente, quando a pessoa teve uma lesão, ela procura um instrutor fisioterapeuta, muitas vezes, né, então, por conta disso mesmo, por causa desse trabalho de reabridação, mas também a própria educação física, tem esse trabalho também, então, sim, serve pros dois, e é bem adaptável, como eu falei, é muito amplo, muito amplo. E te ajudou nessa, tu falou que se lesionou, daí parou de dançar, tu acha que te ajudou nessa questão também, ou tu foi mais pra fisioterapia? Eu fui, na época, eu fui pra fisioterapia, aí eu lembro das minhas sessões de fisioterapia, e são muito próximos dos exercícios de Pilates, só que aí não tinha essa questão da respiração consciente, mas tinha muita ponte, muita coisa, os dois conversam muito, né, mas hoje em dia, pra manutenção dessa, 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 dessa dor, né, porque às vezes eu ainda sinto, se eu faço borboleta, minha, meu quadril dói demais, então, eu uso muito o Pilates a meu favor, eu acho que ajuda demais, é, é um trabalho muito, muito concentrado, muito específico, mesmo ajuda bastante. Sim, e tu, Madu, quando tu, ah, começou o Pilates, tu foi com algum objetivo específico, tipo, ah, eu quero ir no Pilates, pra melhorar isso, isso e isso, ou tu foi, tipo assim, ah, eu vou no Pilates pra ver no que vai dar, ou tu, foi também, através de, tipo, ah, tive uma lesão, não sei o que, quero melhorar, quero prevenir. Então, foi a segunda opção, né, eu fui só pra realmente conhecer, eu acabei gostando bastante, porque eu tinha muito essa dúvida na minha cabeça, sabe, e eu ouvia muitas pessoas falando, ah, me ajudou muito, é, o Pilates no balé, eu sinto que tenho melhorado muito, então, eu quis fazer, então, minha paz tá mudando. Sim, e agora que tu conheceu mais, assim, tu, tu pensa, tipo assim, ah, eu quero fazer Pilates pra melhorar isso e isso e isso no balé, sabe, ou tu, enfim, tá seguindo o que o instrutor fala. Eu conversei com ele, né, porque eu tenho um problema, sabe, com o meu andeó, com o meu andeó, eu sei muito bem, eu também, eu sou bem, quem não? então, então, ele trabalha, sabe, o andeó comigo, ele faz bastante exercício comigo, sim, da, porque eu tenho andeó do quadril, mas eu não tenho do joelho, nem do pé, então, ele passa, ele passa uns exercícios pra mim, como é só uma vez na semana, ele passa alguns exercícios pra mim fazer em casa também, que eu faço, tipo, acordei mais cedo, tenho cinco minutos antes de fazer balé, eu vou e faço, é, mas eu tô lá pra me ganhar, né, força, como eu disse, né, que eu tenho problema com força, e também pra melhorar meu andeó. Sim, nossa, tu sabe que eu sou exatamente o contrário, eu tenho o andeó ali da parte inferior, lá da perna, tipo, o pé, o meu pé vira bastante até, um pouco perigoso, e o do quadril, o meu que é limitado, quando eu faço aquele andeó, só de quadril, abre isso aqui, eu juro pra vocês, é humilhante, é humilhante, mas, forçando com o pé, eu chego no 180, sabe, tipo, se eu faço andeó honesto, o meu é um vezinho, assim, sem mentira, gurias, é triste, choro toda noite, fica forçando, não, não, já tive problema de joelho, já tive, já passei por todo esse rolê, fiz fisioterapia, fiz tudo isso pra recuperar, esperar, mas, o meu andeó, a minha mobilidade de quadril, é bem limitada, e é muito engraçado, porque, tipo, vou fazer sapinho, vou fazer não sei o que, eu faço, tranquilo, tipo, encosto no chão, sabe, agora, a rotação em si, o quadril é fechadinho, assim, fechadinho, talvez Pilates me ajude, talvez me ajude, quem sabe, né, quem sabe, tem que encaixar no orçamento também, porque tem isso, né, já paga o palé, já paga a musculação, tem que encaixar no orçamento do Pilates, e nos horários também, né, mas, ai, fiquei com muita vontade de voltar a fazer, eu lembro que eu fazia, mas estou aqui online, ó, ai, é verdade, ai, já, tem que fazer a propaganda, né, o bom do online é que consegue fazer com a pessoa de qualquer lugar do mundo, né, assim, não importa, não tem desculpa, é, eu tenho aluna hoje em dia com esse negócio de online, eu tenho aluna de Portugal, tipo, assim, nossa, que legal, ela tá lá em Portugal, passando frio, aqui, a gente morre de calor, e ela tá lá, eu dou aula pra ela, ela tá com roupão quentinha, assim, meu Deus, tirando conforme a aula, e ela tá morrendo de calor, então, objetivo concluído. Nossa, que legal, que legal, é, lá no balé tem uma menina que é de Portugal agora também, que ela faz algumas aulas com a gente no online, e é de Portugal também, que coisa louca isso, né, que a pandemia trouxe da aula online. Ai, gurias, pra encerrar, eu não sei, eu tentei abranger bastante coisa do Pilates, assim, apesar dos meus conhecimentos em Pilates serem limitados, né, mas eu acho que a gente falou bastante, sobre o assunto, deu pra bater um papo bem legal, pra informar o pessoal, trazer esse assunto, pra finalizar, eu queria só agora que vocês, já aproveitassem, fazer a propaganda de vocês aí, divulgar os arrobas, fala dos projetos, dos trabalhos, das aulas, dá, né, Nath, que tu dá, pode começar, inclusive, pra divulgar e pro pessoal. Gente, sou uma pessoa multitrabalhista, então, tem muito a oferecer, eu vou até olhar aqui, tem muito a oferecer, é, então, eu dou aula de, de balé, não, balé eu já dei, mas hoje em dia online eu não dou não, dou de jazz, dou aula de contemporâneo, preparação pra bailarino é, flexibilidade e, e força, né, pode ser com o Pilates, ou não, dou a questão do Pilates, mesmo que você não seja bailarino também, e me segue lá no Instagram, como ela falou, eu sou influencer, é, Nathalia Milão, e tem a minha marca de dança também, super inclusiva, vai lá ver Milão for Dance, onde todos os corpos podem dançar, todos os corpos tem que ser representados, segue lá e dá uma olhadinha. Adorei. É muito legal a marca mesmo, eu já vejo, eu sigo, né, e as ilustrações, tudo é muito bonitinho, muito legal. É uma graça. A proposta também é muito linda. Eu sigo, mas eu vou seguir agora. Ah, isso aí, tem que ir lá conhecer. Tá pra sair coleção nova. Olha, spoilers. E tu, Madu, pode dar teus arrobas aí. Bom, gente, eu sou a Madu Campos, né, sou bailarina em formação, vim aqui falar também, gente, um assunto assim, um pouco importante, né, porque eu fiz um vídeo pra uma competição lá fora, em Orlando, só que, como veio a pandemia, né, nem todo mundo está com condições, né, tem aquele negócio assim, né, do dinheiro. Então, também tô procurando parceiros, tá bom? Meu arroba é maducampusoficial, com dois Fs. E é isso, gente. Vamos lá seguir a Madu também, e marcas, marcas, atentas na Madu aí, é, vem, olhem aqui, ajudei a Madu aí pra Orlando. Ai, que legal, Gris. Mas, então, também queria pedir pro pessoal seguir o Balé na Real Podcast, lá no Insta, que eu vou postar, vários trechinhos desse episódio pra vocês lá, e a gente tá sempre postando novidade, quando sair episódio novo. E é isso, gente, muito obrigada, gurias, por aceitar o convite de participar, adorei o nosso bate-papo. E é isso. Muito obrigada pelo convite, maravilhosa. Fica aqui toda a minha admiração pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito pela dança, ou tanto que você tem exposto a nossa realidade. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por tudo isso, Lu. Ai, obrigada, adorei ter vocês aqui. Lu, você, antes, né, de me despedir aqui, queria muito agradecer, né, eu sigo você, já tenho um bom tempo. Ai, que fofo. Amo o seu trabalho, amo o seu trabalho de verdade, amo o seu conteúdo, você é uma pessoa incrível, de verdade. Então, é isso. Ai, eu adorei te conhecer. Pra quem não sabe, eu tava procurando uma bailarina que fazia pilates no Insta, e eu botei no Stories, a gente não tava achando. Porque, na minha cabeça, todo mundo fazia pilates. Aí, quando eu fui procurar, eu e a Nath, né, Nath, a gente ficou catando as pessoas, eu ia atrás, eu olhava os destaques, as fotos do feed, pra ver se alguém postava uma foto de pilates, se não tinha ninguém. Aí, eu botei no Stories, e na hora, a Madu respondeu, eu até excluí o Stories depois que eu comecei a conversar com ela, né, e daí ela falou, eu faço pilates. Ai, meu Deus, achei aqui. Ai, descobri também, tô gostando bastante de te acompanhar também, Madu, de te seguir lá. Ai, obrigada. Então é isso, gente, um beijo, e... oi, ai. tchau, eu, tchau. Obrigado.